Olha, bastou o doutor Fábio Caipira chegar na divisão do DEIC e colocar a casa em ordem, porque tava tudo desarrumado aí, essa é a grande realidade. Eu vou parar por aqui porque eu não gosto de criticar a polícia, porque a partir do momento que você critica a polícia, você dá força ao crime organizado. Então, vamos deixar o passado pra lá, mas em pouco tempo que o Fábio Caipira subiu o DEIC, colocou a casa em ordem. Que apreensão é essa, doutor? Que prazer falar de novo com o senhor, tem arma pra caramba aí. Boa tarde, Atena. Boa tarde, amigos da Band. Atena, foi uma operação feita aqui pela Delegacia de Roubo a Banco, o doutor Pedro Ivo e a equipe dele. Era situado aqui em Tabão da Serra, era um galpão lá, que quando consta era uma transportadora clandestina, e eles tinham recebido esse grande armamento aí pra encaminhar pro Nordeste. Nordeste e Norte, parece que pra aquela facção criminosa Família do Norte. Então, foram apreendidas 15 pistolas turcas, canique, calibre 9mm. Várias delas já adaptadas com rajada, pra ficar com um poder mortal muito maior. Aí são 7 calibres 12, você viu umas armas também turcas, e um fuzil calibre 556. Então, fora a grande quantidade aqui do lado, como você tá vendo, de maconha. Entendeu? Então, era um pessoal que tava mandando isso pro Norte do Brasil, Nordeste e Norte do Brasil, drogas e armas, que ia dificultar muito a sociedade e a polícia lá daquela região do país. Só lembrando, né, doutor Fábio, eu pedi ao cinegrafista pra que voltasse ao Fábio, porque as armas todas nós já temos aqui. E depois o Marcelo me diz o nome do cinegrafista. Já pode voltar ao doutor Fábio, porque as armas todas nós temos aqui. Primeiro que arma de fabricação turca é arma de primeira qualidade. Pra você ter uma ideia, o exército ucraniano foi abastecido com drones de alta potência fabricados pela Turquia, porque a Turquia é um país que tá em estado de guerra direto contra o Estado Islâmico, tá na fronteira com a Rússia. Então, eles têm armamento pesado, desde de armas, de fuzis de assalto, até tanques, até drones e tal. Drones, até agora, impediram a conquista da capital Kiev. Drones turcos de altíssima qualidade aí, que impediram a conquista da capital Kiev. Então, essas armas são excepcionais e de um poder destrutivo enorme. Significa um duro golpe para o crime lá do norte, do nordeste do país, não, doutor Fábio Caipira? Positivo, Datena. Bem, a Turquia faz parte da OTAN. Então, armamento desse, como você bem falou, é armamento de primeira qualidade, eles têm uma fábrica de armamento lá, que são umas pistolas aí, que estão entre as melhores do mundo. E com o agravante dessas armas aqui, que foram apreendidas pelo roubo a banco, é que elas ainda têm um seletor de rajada. Eu vou pegar aqui, se o cinegravista permite, para eu te mostrar. Isso aqui é um seletor de rajada. Isso aqui faz ela virar quase que uma metralhadora. Então, uma pistola que tinha uma... O tiro dela era disparado um a um. Com esse seletor aqui, ela fica praticamente automática. Então, fica com uma capacidade mortífera muito maior. Então, são armas que estavam sendo encaminhadas para as facções criminosas, que iam dificultar muito a vida das forças do bem lá do norte e nordeste do país. Olha, e cada vez mais eu estou vendo que o senhor está agindo em conjunto com o Brasil inteiro, tanto recebendo ajuda, como também fornecendo ajuda e informação. O que é mais importante hoje, com a informação em mãos, é claro que você pode combater o crime organizado com maior facilidade. Essa troca de informações já é fundamental. Onde o senhor estava se o senhor está fazendo isso? E agora no DEC é a mesma coisa, não, doutor? Positivo, Tatiana. Pelos jornais que embrulhavam as armas, deu para ver que a procedência delas, elas vieram via Paraguai. Os jornais todos paraguaios, elas estavam todas muito bem embaladas. E agora o doutor Pedro vai continuar com as investigações aí, vai passar essas informações para o setor de rastreio da Polícia Federal, para a gente acabar descobrindo de onde elas, quem foi o que importou essas armas da Turquia para o Paraguai e depois para a gente chegar até quem está trazendo aqui para o Brasil. Nós temos um preso, quem estava na guarda dessas armas foi preso, pela guarda das armas e das drogas. Tem um preso aqui e agora as investigações continuam. Doutor Fábio, doutor Pedro, aquele grandão de olho claro, ele já estava aí ou o senhor que levou? Não estava. O Pedrão, desde a época que eu era do Rouba Banco, ele já era meu assistente. Ele está aqui no Rouba Banco faz muito tempo, é um excelente delegado, ele foi mantido aqui. dos delegados que estavam no patrimônio, ele foi o único titular que foi mantido. Outros foram, teve alguns que saíram do patrimônio, foram para a DVECAR para as outras divisões, mas o doutor Pedro está mantido aqui, ele continua, é um delegado muito trabalhador. Doutor, e ele sozinho lá de cima, ele observa, ele é um drone, porque ele é alto para caramba, forte para caramba, corajoso para caramba. O NUDEIC, doutor, é claro que são serviços gerais, é uma defesa do patrimônio, não é? Esse é o grande detalhe. Nesse aspecto, quais são os crimes que têm sido mais combatidos inicialmente pelo senhor e pela sua excelente equipe? Latena, nós estamos focando muito na parte de furto e roubo de veículos, foram feitos só pela DVECAR, no mês passado, 31 flagrantes de empresas que recebem peças roubadas ou peças sem procedência. Nós também, a divisão do patrimônio aqui, tem a delegacia que combate roubos a condomínios, roubos e furtos a condomínios, também estão sendo feitos grandes trabalhos. A segunda delegacia, que é aquela que eu te falei, que foi, a gente deslocou a capacidade dela, a atribuição dela para o PIX, para combater esse sequestro relâmpago, para ajudar lá a divisão anti-sequestro, que é do NICO. Essa delegacia também está fazendo bons trabalhos. E a The Cyber, que você sempre acompanha aí, que cuida dos crimes cibernéticos. Então, o que a gente está vendo aí, está o DEC inteiro trabalhando, todas as divisões bem empenhadas. E está todo mundo motivado e animado para prender o pessoal aí e melhorar a vida da população. Em relação ao PIX, que parece que é um crime menor, mas não é não, principalmente de quadrilha PIX, morreram, na verdade, morreram, na verdade, 18 pessoas em um pouco mais de um mês. Então, o que parecia ser um crime menor, não é. Como é que o DEC está agindo nesse aspecto? Então, os que são praticados, no caso, esses latrocínios, que a pessoa vai roubar o celular das vítimas para praticar crime de sequestro relâmpago, ou mesmo levar as vítimas para fazer extorsão mediante sequestro, esses crimes, quando ocorre o evento morte, vem aqui para o DEC para a delegacia de latrocínio. Então, o pessoal também lá, o doutor Rogério, o doutor Tiago, estão fazendo um excelente trabalho. Eles estavam comigo lá no DHPP, vieram para cá. E alguns casos estão sendo esclarecidos pelo próprio DECAP. O DECAP tem também, tem vários latrocínios, que infelizmente ocorreram na área do DECAP, que eles esclareceram lá, antes de mandar aqui para o DEIC. Nem precisou da ajuda do DEIC, já foi muito bem esclarecido lá pelo DECAP. Então, o que a gente percebe aí na batuta do doutor Rui, a polícia inteira está trabalhando, não é, Datena? Esse é o doutor Fábio Caipira, pode colocar em tela inteira. Dá para avaliar o preço desse carregamento aí, doutor? Dá para avaliar o preço do carregamento desse? São armas caríssimas, não é? Datena, essas pistolas, eu calculo que se fosse comprar legalmente no mercado normal, são pistolas aí que estavam na faixa de 12 mil reais cada uma. Essas calibre 12, na faixa de 15 mil reais. E esse fuzil, na faixa de 30, de 20 a 30 mil reais. O problema é como são armas de origem clandestina, no mercado negro elas são vendidas muito mais, com valor muito mais alto. A gente calcula que pelo menos o dobro desse valor. E essa rajada também, que eu mostrei aí para você e para os telespectadores, essa é uma rajada muito cara, viu? Uma rajada dessa aí, por volta, só uma rajada dessa, no mercado eles cobram mil dólares, no mínimo, não é? Então, é um armamento aí que, se a gente for ver, o valor é alto, mas eu acho que o estrago que é fazer para a sociedade é até muito maior do que o valor efetivo delas. Entendeu? Por isso foi importante essa apreensão. Sr. Fábio Caipira, parabéns pelo excelente trabalho realizado aí. Um forte abraço ao senhor, ao senhor e à equipe, parabéns pelo trabalho realizado no DEC que o senhor está chegando agora. A gente tem uma alta confiança no senhor. O Marcelo vai gravar uma matéria com o senhor agora para a gente exibir no Jornal de amanhã.